Acompanhe as redes sociais do Vajato Notícias Hoje é 10 de abril Olha aí, pra você que acompanha Nosso canal, viu? Acompanhe as redes sociais do Vajato Notícias Olha aí, pessoal Só pra você que acompanha o Vajato Notícias E aí, Léo? Bom dia Bom dia Pra você que acompanha o Vajato Notícias Olha, a galera chegando Acompanhando aí essa imagem linda E a sangria do Araras Olha aí, pra você que acompanha As nossas redes sociais também Pessoal chegando cedo 5 e meia da manhã Pra vir acompanhar aqui de perto O espetáculo da natureza O espetáculo do nosso Majestoso Açude Paulo Sarazate O Araras O nível subiu, né? A gente teve de ontem pra cá De ontem pra hoje De ontem pra hoje, né? A gente teve ontem aqui De ontem pra hoje O nível subiu bem Bem alto Pessoal, a gente gosta Pra você que acompanha o Vajato Notícias Eu gosto de postar os vídeos no YouTube Sem edição Do jeito que Está acontecendo aqui A sangria Eu estou mostrando Ó Sem edição As águas do vertedouro Do Açude Araras Olha aí, ó O espetáculo da natureza Pra você que acompanha As redes sociais do Vajato Notícias Mais de língua Daqui a pouco tem mal Já estou bom